Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje, na verdade, é uma primeira etapa, vamos chamar assim, porque eu fiz uma entrevista com a Leila do canal Leila nos Estados Unidos. Eu vou deixar pra vocês... Não vou deixar pra vocês hoje, não. Eu vou colocar pra vocês um vídeo. Amanhã ou depois eu coloco esse vídeo pra vocês assistirem. Foi uma entrevista super bacana. A Leila morou no Brasil, morou em Tóquio, mora em Nova York, conhece muitos estados dentro dos Estados Unidos. Ela conta um pouco dessa experiência dela de morar em países tão distintos, tão diferentes, com culturas tão diferentes, que eu quero trazer isso aqui pra vocês. Eu acho que é importantíssimo aqui pro canal. Pra as pessoas entenderem como funcionam as culturas diferentes. E uma coisa muito curiosa é que a gente conversou nesse vídeo sobre a questão da violência nos grandes centros dos Estados Unidos, mas na verdade a gente fala de uma forma mais aberta, do mundo inteiro. E o que eu quero falar com vocês? Porque eu assisti ontem um vídeo, por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje aqui, do Colion Noir. Colion Noir é um advogado, ele tem uma ONG, vamos chamar assim entre aspas, porque não é uma ONG, onde ele faz a defesa do cidadão americano de poder se armar, se proteger, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra vocês verem essa matéria que ele fez. Ele é um advogado, ele fala, ele dá diversas entrevistas pra grandes mídias dos Estados Unidos, justamente nesse sentido, sempre defendendo a segunda emenda constitucional. E o que aconteceu? Ele trouxe esse vídeo contando sobre a cidade de Nova York, onde aconteceram 10, 10 shootings em 24 horas, ou seja, em um dia foram 10 shootings, 10 atentados de pessoas com armas atirando a Deus dará. E aí eu pergunto pra vocês, todas essas pessoas, e eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês algumas questões que aconteceram na Califórnia, que são os dois estados mais restritivos pra essas legislações, nessas legislações de aquisição e porte de arma, principalmente na questão de porte de arma. Califórnia chega ao absurdo de limitar o número de munições que você pode ter dentro de um carregador, né? Se a sua arma cabe em 17, 18 tiros, você só pode andar com 10. Então você tem que ter um carregador especial pra arma para Califórnia, senão você está cometendo crime e você vai preso se você tiver mais. Mas o bandido, quando ele compra uma arma, ele não compra na loja, né? Ele já compra mal intencionado, porque ele sabe o que ele vai fazer com aquela arma. Então ele não quer gastar muito dinheiro, ele compra arma aí de 300, 400, 100 dólares, coisas nesse sentido. Quem compra, eu falei isso a semana passada pra um amigo meu, quem compra uma arma de 2, 3 mil dólares, essa pessoa não tá fazendo besteira, ela não vai fazer besteira com arma, tá? Porque primeiro é uma arma extremamente cara, segundo é uma arma de coleção, segundo é uma arma que essa pessoa possivelmente vai colocar no cofre e guardar ali esperando valorizar pra depois vender legalmente também, pra outro colecionador, transferindo documentos, transferindo todo o histórico, fazendo todas as formalidades legais pra que essa arma mantenha o valor dela. Então quem compra a arma, cara, essa pessoa não tem intenção de fazer besteira. Quem compra a arma na loja, essa pessoa não tem intenção de fazer besteira, porque ficam todos os dados dela ali registrados, e esses dados vão pras autoridades, né? Pra ETF, pro Estado e tudo mais. Você tem os seus fingerprints, quando você pede um porte de arma, como eu já mostrei o meu porte pra vocês, tem uma série de situações ali, quando você pede um porte, que você tem que pegar o seu background check no FBI, você pega o seu background check no Estado, e o background check nos Estados que você morou nos últimos 5 anos. Você tem que juntar tudo isso pra poder mandar junto com o seu fingerprint, junto com os seus atestados, junto com as suas declarações, pra que eles possam eventualmente analisar e ver se você está apto a ter um porte de arma. Então, quer dizer, essa pessoa não tem intenção de cometer crime, porque seria muito fácil achar essa pessoa. E aí, Estados, como Nova York, por exemplo, eles praticamente proíbem isso. Pra você tirar um porte de arma em Nova York é quase impossível, né? Você comprar uma arma em Nova York é uma burocracia absurda. Mas quem compra pro crime, compra no crime. Então, ele vai pegar no mesmo dia, ele vai pagar baratinho, ele vai comprar ali, porque ele não tem intenção de usar essa arma pra defesa, ele não tem intenção de usar essa arma pra coleção, ele não tem intenção de colocar essa arma no cofre e guardar. Não, ele quer usar pra praticar crime, que é o que acontece aqui. E aí eu pergunto pra vocês, desses 10 shootings que aconteceram em 24 horas, em um dia, em Nova York, desses 10, eu me lembrei daquele caso que aconteceu aí há um mês, dois atrás, onde 10 pessoas foram mortas dentro de um supermercado. Não foi em Nova York, mas eu vou trazer esse caso aqui pra vocês. Teve uma pessoa ali, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, um pai que tava com um filho. Se eu não me engano, o filho tinha 11 anos. Na hora que eles ouviram os tiros, o pai deitou no chão junto com o filho, abaçou o filho e ficou deitado atrás de uma prateleira no mercado. Graças a Deus, nenhum deles foi atingido. O bandido foi atirado lá, foi atirar no pé, prenderam ele, tudo certo, tiraram ele dali. Infelizmente, 10 pessoas morreram por causa desse idiota. E essa pessoa foi presa. E aí pegaram esse pai com esse filho e fizeram uma entrevista com ele, e ele disse, ele tava descrevendo toda a situação de caos que ele viveu, e nessa situação ele contou que a situação que ele mais se sentiu ali humilhado, a situação mais difícil pra ele foi ele sentir a sensação de impotência de proteger o filho dele. Ele disse que ele tinha uma arma, que essa arma ficava na casa dele, que ele não andava com essa arma, e essa arma era pra proteger a casa dele, porque ele nunca imaginou que ele viveria uma situação como aquela. E aí, eu pergunto pra vocês, né, que vocês conseguem se colocar no lugar desse pai? Você estar com o seu filho, você precisar proteger o seu filho, você precisar colocar algo entre uma barreira, entre uma pessoa que quer atirar em vocês e o seu filho, e você não ter condição de fazer isso. E você lembrar que não tem nada que você possa fazer ali, além de jogar um pacote de Doritos na pessoa. Percebem como é um pouco complexo isso? Chega a ser até revoltante isso. Porque quem tá atirando, ele não tá nem aí se vai pegar em um ou no outro, quantos tiros vai pegar, se ele vai arrebentar a sua família ou não. Ele não tá preocupado com isso. Eu me questiono sempre sobre essa questão das grandes massas de violência, dessa violência no Rio de Janeiro, dessas violências que a gente vê acontecendo em São Paulo, nas grandes cidades do Brasil. E eu vejo essa grande idiotice das pessoas de continuarem privando o cidadão de bem e de poder se defender. Eu acho um grande absurdo, como aconteceu agora aí naquele tiroteio que houve na favela, algumas mídias falando Ah, meu Deus, que eram coitadinhos os traficantes, direitos humanos, a polícia não tinha direito de entrar ali e matar aquelas pessoas, porque eles são só coitados que estavam com fuzis na mão. Você tem um fuzil dentro da sua casa? Você tem isso. Porque se você não tiver, você já está em disparidade com eles, porque eles têm. Você não teria capacidade de proteger a sua casa se uma daquelas pessoas que os direitos humanos tanto protegem resolvesse entrar na sua casa e roubar tudo que você tem e matar as pessoas que estavam lá dentro. Você não tem capacidade de se defender dessas pessoas, porque a lei não te permite. Mas essas pessoas não seguem a lei, elas não estão preocupadas com a lei. E quando a polícia entra lá para cumprir a lei e tomar delas essas armas que eles estavam, granadas, 12 granadas. Aí nós somos criminosos, né? Aí a sociedade tem que pagar por isso, a polícia tem que pagar por isso, a polícia é criminosa por ir lá e tirar do mundo essas pessoas que mataram tantas outras. Mataram 25 lá, assim, quantas dessas pessoas que morreram, esses 25 que morreram, quantos esses daí mataram? Direto e indiretamente, porque o traficante matou. Não só diretamente matando a pessoa, como também indiretamente drogando a pessoa e muitas pessoas, muitas famílias acabaram em razão disso. Então eu questiono isso para vocês, o quanto esses governos que tentam proteger aí sobre essas questões de não, não pode isso, não pode aquilo, não pode comprar uma arma, não pode fazer isso, vou restringir. O quanto essas pessoas que estão restringindo realmente a defesa das pessoas estão efetivamente protegendo a sociedade. Deixo essa questão para vocês, comentem aqui nos comentários aqui desse vídeo e assistam, por favor, esses vídeos e links que eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam trazer aí um pouquinho de informação, a gente trazer um debate, obviamente esse é um debate polêmico, mas eu gostaria que fosse assim, de uma forma muito respeitosa, cada um colocasse a sua forma de enxergar sobre essa questão e o que vai acontecer no mundo agora, daqui para frente. A gente tem visto diversos estopins sendo acesos aí no mundo inteiro com relação a essa questão, as pessoas estão cansadas de violência, as pessoas estão cansadas de insegurança, as pessoas estão cansadas de sair na rua e não saber o que vai acontecer. Deixa a sua opinião sobre isso aí, deixa a opinião, o que vocês acham disso que está acontecendo no Brasil. Grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana. Obrigado.